Música Sétimo dia da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira da cidade de Imbuguaçu. Cada sacerdote convidado dá a sua colaboração. E o nosso colaborador desta noite, o padre Roberto da Arquidiocese de São Paulo. O tema desta noite, o sofrimento de Santa Teresinha, ou Santa Teresinha amante do sofrimento. A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não abre mão da cruz, que experimenta a cruz, Santa Teresinha entende essa dinâmica. Padre, de que maneira o senhor desenvolveu um tema, no mínimo desafiador com a nossa Assembleia, com o nosso povo? É um tema desafiador, porque a sociedade hoje em dia não tem uma compreensão do sofrimento. Teresinha do Menino Jesus, na sua idade de 24 anos, soube como contemplar o sofrimento, por quê? O que estava em sua frente? Jesus Cristo crucificado, que se humilhou, se fez obediente ao Pai e morte de cruz. Ela viu em Jesus Cristo a realização plena da salvação da humanidade, que amou e entregou a sua vida para fazer o bem ao outro. E não viu um sofrimento como em si mesmo, voltado para o seu egoísmo, mas um sofrimento que, de fato, comunica comunhão, amor, perdão, comunica solidariedade, comunica o bem e a justiça de Deus sobre a terra. Viu no sofrimento que amar o sofrimento não é algo em vão, porque não está em si na realização plena da pessoa humana, mas, de fato, se coloca na ótica de viver segundo a vontade de Deus. O que Deus tem preparado para os seus filhos é algo muito maior do que aquilo que nós podemos compreender. Porém, hoje em dia, as pessoas, e a sociedade tem um marketing muito forte sobre isso, que sofrer por sofrer não vale a pena. E as pessoas, muitas vezes, buscam outros artifícios para sofrer. É a cultura do prazer. Sim, padre. Hoje em dia, se coloca mais o prazer, tem que viver o prazer. Mais um prazer que comunica solidão, tristeza. E ser amante do sofrimento a partir da ótica em Jesus Cristo nos coloca na plena alegria porque realiza a vontade de Deus, porque aí preenche a vida, porque descobre que o seu ser tem a finalidade de estar na presença de Deus, que comunica o bem, a justiça, a paz, o amor e o bem comum a todos. Padre, uma das suas características, o senhor é conhecido também como amante da liturgia, ou pelo menos da boa liturgia. Liturgia é essa que a nossa igreja coloca à disposição como alimento da nossa fé. E uma das características do nosso paroco, que é o padre José Lúcio M, também é esse zelo pela liturgia. Hoje uma missa bastante preparada, os cantos, os ministros, os acordes, os nossos leitores. Hoje o senhor estava em casa. Sim, o padre Lúcio tem um grande zelo pela sagrada liturgia. Celebrar a santa missa nesta paróquia, na cidade de Embuguaçu, é sempre uma alegria, porque a liturgia, ela anteriormente foi organizada, preparada, e você chega e vê o funcionamento e a realização plena de todos aqueles que têm as suas funções. Cada um sabendo muito bem realizar a sua parte. E colabora para quê? A Assembleia procure rezar. E uma boa liturgia, bem preparada, ajuda a Assembleia a rezar. E isto, de fato, é o primeiro lugar que nós devemos nos preocupar. O povo rezou, o povo cantou, então a liturgia foi bem preparada. Porque às vezes, se você se preocupa com outras coisas, o povo não reza, você pergunta, o que que teve nessa missa? Ninguém sabe nada. Mas aqui, o padre Lúcio tem um grande zelo, e é sempre uma alegria estar nessa comunidade, porque, de fato, se celebra a liturgia da igreja. Padre, obrigado pela presença, por esse momento de fraternidade e comunhão. Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus e Paz Cultura. Legenda Adriana Zanotto